Oiê! Ó o que nós temos hoje aqui, ó. Grão de bico. Tão vendo esse salgadinho lindo aí? Esse snack de grão de bico. Pensa num petisco bom, gente. Bom, crocante e saudável. Tudo no forno, nada de fritura. Uma delícia! Bora lá para os ingredientes? Primeira coisa que eu fiz. Eu já deixei de molho, de ontem pra hoje, o grão de bico. Deixei de molho, fui ali agora, troquei a água e tá aqui o nosso grão de bico. O que eu já deixei pra mostrar pra vocês a diferença quando vocês hidratam? Olha aqui. Olha a diferença. Dá diferença, né, gente? O que eu vou fazer? Vou colocar agora na pressão. Pegou pressão, abaixa o fogo, deixa no fogo baixo. Pegou pressão cinco minutos. Não pode deixar passar desse tempo, porque se ele amolecer, não vai ficar legal. Ele tem que ficar firminho. Tá cozido, mas tem que tá firminho ainda. Então vamos colocar pra cozinhar. Enquanto cozinha, vamos para os ingredientes. Aqui eu tenho salsinha desidratada, alecrim em pó, açafrão em pó, mostarda em pó. Vocês conhecem? Super legal, gente. Dá um sabor muito bom. E alho em pó. Azeite, sal e pimenta do reino. Não dá pra gente colocar os pedacinhos do alho, aquela coisa de alho desidratado. Sabe aquele alho desidratado, a cebola? Não dá, porque vai queimar. Tem que ser em pó, tá, gente? E fora isso, dá pra você fazer também várias opções. Tem pra você temperar isso aqui. Não precisa ser necessariamente com esse aqui, entendeu? Depois eu vou dar umas dicas pra vocês. Não precisa ser só esse, não. Mas vou deixar a dica pra vocês. Então vamos esperar. Já a gente volta. Já escorri. Vamos jogar aqui agora. E vamos temperar. Deixa eu pegar uma espátula. O que eu tenho que falar pra vocês? Uma assadeira grande, porque não pode ficar um em cima do outro, porque não vai ficar tão crocante. Estão vendo? Então pega uma assadeira grande. Essa pelinha que sobrou, a gente joga. E vamos lá. Colocar primeiro o açafrão. O alecrim. A mostarda. Alho em pó. Salsinha. Pimenta do reino. Sal. Sal. Vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no canal? Se você ainda não é inscrito, já desce. Faz sua inscrição. Ó. Deixa um like. Aciona o sininho pra receber todas as notificações. E outra coisa, gente. O link de tudo que eu uso aqui, que vocês sempre me perguntam. Tá? Desses moedores. Tá aqui embaixo. O link tá aqui embaixo. Tá bom? Das panelas também. De tudo. Vamos lá. Sal. E azeite. Vamos colocar aqui o azeite. Meu forno já tá pré-aquecido em 180 graus. E vou deixar mais ou menos 50 minutos. Tá? Mais ou menos 50 minutos. Isso aqui fica crocante, gente. Que petisco saboroso. Que petisco fácil, saudável e gostoso. Vamos mexer bem. Vamos lá pro forno, gente. E aí, gente. Vamos lá pro forno. Hora e dez minutos pra ficar bem crocante, ó. Vou jogar aqui de cima pra você ouvir o barulho, ó. Ah, ó como é que fica. Mas eu vou comer agora também pra mostrar pra vocês que fica bem crocante. Depois eu preparo ali pra foto. Agora eu vou provar. Ele tá quente ainda e vai tá crocante. A hora que ele esfria, gente, ele fica bem mais gostoso, bem mais crocante. Você pega aqui, ó, uma cumbuquinha dessa, fica só ali na frente da televisão, comendo esse petisco maravilhoso, ó. Fim, eu gosto de bom. Tô servindo vocês e o que que eu quero falar? Ah, vai embora ainda, hein? Antes de fazer a inscrição, deixar o like. Seguir a gente nas redes sociais. Eu falo que meu dia a dia tá lá. No Instagram, só novidade. Mostro todo o meu curso que eu tô fazendo, gastronomia. O que que eu quero falar pra vocês? Que dá pra você variar os sabores. Dá pra fazer de tudo quanto é sabor. É só usar a criatividade. Dá pra fazer com pátrica defumada, com chimichurri, com lemon pepper, com ervas finas. Gente, bota a cabeça aí pra funcionar, porque fica muito bom. Que petisco saboroso, super saudável. Vocês vão gostar. E agora eu vou mandar beijo, e depois eu vou ficar comendo isso aqui, que é gostoso demais. Deixa eu mandar beijo. Pra quem? Eunice Almeida de Porto Velho. Esse aqui, gente, é de Maringá. Ele chama Robson. E a primeira vez que ele entrou no canal, falou assim, faz tempo, hein, que ele me segue, né, Robson? Ele falou, oi, tia. Daí, desde que ele me chamou de tia da primeira vez, eu só chamo ele de sobrinho. Daí, ele coloca lá, oi, tia. Eu falo, oi, sobrinho. É o Robson Kennedy de Assis. Ele é de Maringá. Tem a Clélia Santos Gonçalves, que é de Açailândia Maranhão. Zeny Maria da Silva. Rosana Oliva, de Natal, Rio Grande do Norte. Agora que eu já mandei beijo, vou ficar comendo esse snack aqui. Porque tá muito bom. Muito crocante. Pensa num petisco gostoso, hein? Ó, tchau que eu vou ficar comendo aqui. E agora? 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 Obrigado.